Qual é, galera? No desbloqueio de hoje eu vou mostrar como remover a conta Google do Xiaomi Redmi Note 11 atualizado em MIUI 13, Android 11 e 12, tá, galera? Também serve para o Android 12, hein? A numeração de modelo é o 22-011117TL. Ah, esse é o modelo doido da Xiaomi, esse aparelhão aqui, ó. Enfim, galera, método super simples, a gente não precisa baixar nada, vamos precisar estar conectados apenas em uma rede de Wi-Fi com acesso à internet e aparelho até carregado no mínimo 60%, tá? Porque no final do procedimento a gente tem que restaurar para os padrões de fábrica, beleza? Ó, só mostrar para vocês se está bloqueado aqui, a gente não sabe a senha, vou utilizar a conta Google. Galera, esse Note 11 aqui, ele especificamente está no Android 11, tá? Mas tem vídeo aí já no canal aí pro Android 12, tá? MIUI 13, Note 11 Pro, Android 12 e Note 10 Pro, Android 12 também MIUI 13, beleza? Mas eu vou deixar os links na descrição aí que tem vários, Note 8, Note 8 Pro, Note 9, Note 11S, enfim. Tá aí, ó, conta o Google Note 11 aqui, bloqueado. Bom, vamos dar início ao desbloqueio. A gente vai fazer o quê, ó, voltar tudo aqui na tela inicial, depois de ter conectado na rede Wi-Fi com acesso à internet, beleza? E aqui, ó, os botões de volume mais e menos, vamos pressionar os dois juntos, ó. Pressiona os dois juntos. Até ele aparecer essa mensagem aqui de ativar o Talkback. A gente clica aqui, ó, ativar. E vamos repetir o processo. Volume mais e volume menos. A gente pressiona os dois juntos. Pronto. Vai começar a disparar e falar o... Deixa eu ver se dá pra baixar esse aqui. Ah, esse aqui dá pra baixar. Enfim, vai começar a falar isso aí, tá? Fica a falar só na nada do Talkback aí. É o seguinte, aqui, o que nós vamos fazer? Fazer um L aqui, ó, ao contrário, tá vendo? Aqui nessa telinha aqui, ó, faz assim, ó. Isso. E aí a gente vai dar dois cliques aqui na primeira opção, durante o uso do app. Dois cliques. Aqui a gente agora, ó, clica uma vez e vamos clicar duas vezes pra ativar. Porém, vejam fazendo aqui primeiro e depois façam de vocês. Por quê? Assim que a gente ativar o comando aqui, ele vai ativar o microfone e escutar a gente. A gente vai dizer assistente. A gente aguarda um pouquinho, vai abrir uma telinha e nós vamos dizer YouTube. Veja fazendo e faça depois, ó. Dois cliques pra confirmar. Assistente. YouTube. Show? Então é isso. A gente ativa ali, ele vai ativar o microfone, nos ouvir, dizemos assistente. Esperamos abrir o balãozinho aqui do Google e aí dizemos YouTube. Se não der certo de primeira, vai tentando que vai dar bom, beleza? Agora a gente vai desativar o TalkBack. É a mesma coisa, volume mais e menos. Clica aqui. Pronto, desativou. Agora a gente clica aqui, ó, onde seria a nossa foto aqui da conta Google, né, da conta YouTube. A gente clica aqui. Vamos em Ajuda e Feedback. Cá em cima, Pesquisa e Ajuda na lupinha, nós vamos clicar. Vamos digitar, ó. Delete. E vai ser a primeira opção aqui, ó. Delete, Disable, Manage, Android. Isso aí mesmo não ia falar em inglês, não. É isso aí. Enfim, primeira opção. Agora nós vamos aqui, ó. Exclui apps que você instalou. Essa é a primeira opção que tá em azul. Toque pra acessar as configurações do aplicativo. Foca aí, câmera. A gente clica aqui. Vai carregar todos os apps do aparelho. Nós vamos descer aqui, ó. Vamos pesquisar por configurações. Config, na verdade, né. Essa engrenagem branca aqui, ó. A gente clica aqui. Vamos abrir. Vai direcionar para as configurações do aparelho. Vamos descer até aqui, ó. Em configurações adicionais. Vamos em acessibilidade. Vamos em menu de acessibilidade. Vamos ativar aqui, ó. Atalho para menu de acessibilidade. A gente ativa ele aqui. Dá um permitir. E dá um ok. Repara que apareceu esse ícone aqui. Às vezes pode aparecer um bonequinho, tá? Depende da versão do aparelho e Android de vocês. Pode aparecer um bonequinho. Ou simplesmente uma barrinha aqui no centro. Se aparecer essa barrinha no centro, vocês vão arraçar com dois dedos de baixo pra cima. Que vai aparecer essa função aqui. Beleza? Então você apareceu a barrinha e a dois dedos de baixo pra cima. Show? Não tem erro. Quando a gente volta aqui, ó. Volta com cuidado, tá galera? Mais uma vez só. Até informações do app novamente. Vamos logo aqui embaixo, ó. Configuração do Android. Que é a engranagem azul. Essa aqui nós vamos clicar. E vamos forçar o fechamento dela. A gente clica aqui. Dá um ok. Agora voltamos apenas uma vez com cuidado. E vamos pesquisar aqui por... Google Play Service. Essa opção aqui, ó. Vamos abrir aqui. Esse aqui nós vamos fazer o seguinte. Desativar. Desativar app. Vamos forçar fechamento. E dar um ok. Pronto. Agora nós voltamos tudo, ó. Volta tudo. Agora volta tudo até a tela inicial. Pronto. O Note 11 aqui, especificamente, quando tá bloqueado na conta Google, não aparece um balãozinho aqui. Se o de vocês travou na frase aqui, o que vocês vão fazer? Ativa o TalkBack de novo, tá? Ou apaga a tela. Liga a tela de novo. Faz um L invertido aí. E volta tudo até o balãozinho sumir, beleza? De qualquer forma, eu vou deixar na descrição aí um vídeo que acontece isso com o Poco X3. Então, se acontecer aí, eu vou deixar lá que tá bem didático. Beleza? Agora aqui a gente vai iniciar o aparelho, ó. Normalmente. Mas calma aí que o macete mais importante vem agora, tá? A gente pula as etapas aqui, ó. Tem que tá conectado na rede Wi-Fi, tá? Aqui clique em não copiar. E aqui, galera, ele vai travar em verificando atualizações e só um segundo. E aqui que é o macete. A gente vai clicar nesse bonequinho nosso aqui, ó. Ou se o seu tá com a barrinha dois dedos de baixo pra cima. A gente clica aqui. Vamos clicar em Google Assistente. Vai abrir o Play Service rapidinho ali. Com a mensagem aqui embaixo. Com a opção de configurações, ó. Vou de novo. Não costuma funcionar de primeira, tá? Então veja eu fazendo aqui e depois faço de vocês, ó. Tem que ser bem rápido, ó. Bonequinho, Google Assistente. Vai aparecer uma opção aqui, ó. Bonequinho, Google Assistente. Ó, apareceu ali, tá vendo? A gente tem que clicar duas a três vezes bem rápido. E fixar ali o Informações do app. Vou fazer aqui, ó. Bonequinho, Google Assistente. Bonequinho, Google Assistente. Bonequinho, Google Assistente. Bonequinho, Google Assistente. Configurações aqui rapidinho. E pronto. É isso aqui que tem que aparecer. Beleza? Pode ser que vocês não consigam, de primeira, clicar nas configurações. Ele sai da tela. Vai fazer, né? Dois a três toques pra ele poder vir pra informações do app do Google Play Service. E vocês tem que fazer isso aqui pra travar aqui. Beleza? Feito isso aqui, galera. Super simples agora. A gente vai simplesmente, ó. Ativar o aplicativo. Eu vou clicar aqui, ó. Ativar. O meu aqui já até voltou direto. Se o seu não voltar, é só clicar com muito cuidado. Uma vez pra voltar. Se ele abrir o balãozinho do YouTube, você clica na parte de cima aqui rapidinho pra ele fechar. Não diga nada, tá? Senão vai ter que começar tudo de novo. Beleza? Então, se o seu não for direto, volta uma vez, abriu o balãozinho, clica na parte superior aí pra fechar o balãozinho e vai travar nessa mesma página aqui, serviço do Google. Aí é só dar continuidade aqui, ó. Só pular as etapas que o aparelho já vai estar desbloqueado. Galera, melhor método de como remover a conta Google do Redmi Note 11. Atualizado em MI 13, Android 11 e Android 12, tá? Método 2022 aí. Fácil demais, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Configuração recluída. Redmi Note 11. Conta Google. Galera, adiantei o vídeo um pouco porque o carregamento dos apps aqui demora um pouquinho mesmo, tá? Mas tá aí, ó. Conta Google, Redmi Note 11, 2022, desbloqueado com sucesso. Lembra que eu falei com vocês no começo do vídeo que a gente tem que estar com o aparelho no mínimo aí 50, 60% carregado? Por quê? Porque a gente desativou alguns apps principais aqui, né, da usabilidade do aparelho. Então nós temos que vir aqui nessas configurações sobre o telefone. Ó, tá aí, Redmi Note 11, MIUI 13.0.16. Mas já tem vídeo com MIUI mais recente também no canal, tá? Vou deixar a descrição aí. Vou deixar a descrição aí. Esse aqui tá na Android 11. Show? E temos que vir aqui, ó. Redefinir dados. Vamos clicar aqui. Apagar todos os dados. Redefinir dados. Aí ele dá essa mensagem aqui de segurança, né? 10 segundos. E fique tranquilo. Depois que a gente desbloqueia o aparelho, faz esse macete FRP e clica aqui pra fazer o reset pelos ajustes, ele não vai travar na conta Google, tá? Fique tranquilo. Por quê? Ele reconhece que o aparelho está desbloqueado e você simplesmente está formatando ele pelas configurações do próprio aparelho. Show? Se o de vocês estiver travado na conta MI, aí já é outra coisa. Vou deixar o Telegram aí, tá aí o nosso Insta, arroba Bering Tech. Chama aí que a gente faz remoto aí também. Beleza? Agora é só dar um OK pra ele reiniciar, desbloqueado, sem conta Google, sem senha padrão, sem nada. Show? Quem puder escrever e deixar um like aí, ó, fortalece demais, hein? Tamo junto. Valeu!